Trânsito Avenida de Canduva, olha, no sentido do bairro, trânsito ruim desde a aproximação ali com o shopping até o cruzamento com a Raios do Araguaia Quem vai em direção a marginal Tietê, problemas do shopping até o cruzamento com a Itaquera Depois volta a ficar carregado no acesso pro viaduto Alberto Badra Aliás, tem lentidão por ali, mas o Alberto Badra funciona melhor do que o normal aí no horário em direção a Tietê Aproveite a oferta do dia no Oba, hortifruti, picanha bovina frigon ou festeja de R$ 89,90 por apenas R$ 59,99 o quilo Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo Você ouve o seu Bendeirantes Acontece Futebol Feminino Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos Escolha jogar com ela O Paulo do Vale tá aqui conosco quando o quinto sinal marcou 4h30 Uma atleta do Brasil não marcava 3 gols no mesmo jogo e ainda dava uma assistência A última foi a Sissi, histórica jogadora, icônica jogadora Se sim, inclusive muitos sites aí de estatísticas deram nota 10 para a atuação da Ari Borges hoje fazendo história E isso fez com que ela dobrasse o número de seguidores nas redes sociais Começou o jogo com 96 mil, já está com mais de 200 mil no Instagram É legal, é mesmo Exatamente Já é um fenômeno já a nossa artilheira centroavante Tem carisma, acho que diferente do Richarlison Ela faz gols, viu Ronald? O próximo jogo da seleção vai ser no sábado contra a França Sete da manhã no Suncorp Stadium na Austrália Brasil, brasileiro de modo geral Empolgado depois dessa primeira vitória Olha o Zaidan te chamando aí Fala Zaidan Fala, acabou Tudo bem, como é que está? Tudo bem Em termos de... Porque claro, você tem os favoritos óbvios, os Estados Unidos, a Alemanha Mas em termos de jogo na primeira rodada Qual foi o time que mais agradou, que mais chamou a atenção na primeira rodada? Considerando também, claro, o nível do oponente, né? Olha, eu sinceramente achei hoje os dois jogos na sequência A Alemanha contra a equipe do Marrocos E depois a seleção brasileira De restante eu achei bem protocolar, assim, né? Por exemplo, a seleção americana enfrentou o Vietnã Primeira participação em Copa A seleção americana foi mais econômica, né? 3x0 Eu assisti de madrugada hoje Itália e Argentina Até brinquei no meu Twitter Foi um jogo horroroso, lembrou muito o futebol masculino, né? Porque foi um jogo difícil, truncado Com muitas faltas, né? Record de faltas, inclusive O padrão de Itália e Argentina no masculino fácil, né? Exatamente, lembrou muito o futebol masculino Então eu achei maravilhoso